O sorteio foi realizado na Rua Nova em frente à Câmara de Dirigentes Logistas e contou com a presença do presidente da casa, João Nojosa, presidente do CIN de Varejo, José Meireles e empresários locais. O sorteio extra da promoção Mamãe Contemplada CDL é uma das novidades desta terceira edição da promoção que já é considerada um sucesso pelo comércio local. Sucesso total, porque o lojista aposta também, acredita. Quando o lojista acredita, quer dizer, o varejo em si, quer dizer, nós temos um sucesso. E mais do que isso, o nosso consumidor merece, principalmente as mães, né? Sempre quando é nessas épocas, dia das mães, Natal, a expectativa não só da loja, mas sim dos clientes é muito grande. Antes do prêmio principal, foram sorteados brindes às pessoas que marcaram presença no local. Só então foi a vez dos cupons da promoção entrarem em cena. Jogados para o alto, hora de conhecer a ganhadora da Motopop. E o prêmio saiu para Francilene Fernandes de Souza, moradora do bairro São Benedito, em Santa Inês. Até agora, mais de 200 mil cupons já foram distribuídos no comércio. Nos próximos dias, esse número deve aumentar ainda mais. A meta é 400 mil cupons vender. E isso, com certeza, na reposição a gente consegue fazer esse montante, né? Depois do sorteio extra, a expectativa agora é para o sorteio principal, que será realizado no dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães. Espero que as pessoas procurem mais as lojas que estão credenciadas e exigir o seu cupom. Na hora da sua culpa, eu quero um cupom, que é o momento contemplado.